Mas, diante disso, senhora presidente, quero aqui também trazer uma outra denúncia. De acordo com a coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, Conect, afirma que o estudo anunciado por um grupo de médicos e pesquisadores no último dia 10 de março, no Hospital Samel, aqui em Manaus, cometeu uma série de irregularidades graves. Segundo a reportagem, a Conect descobriu que o estudo irregular com medicamento proxalutamida estava sendo realizado em pacientes com Covid no Amazonas, sem o consentimento do órgão, e cometeu uma série de irregularidades graves. Segundo a reportagem local, a administração do remédio pode ter causado a morte de pelo menos 200 pessoas. O detalhe é a participação na equipe de profissionais, que são defensores do tratamento precoce contra a Covid e do uso da cloroquina em pacientes. Um deles é o infectologista Ricardo Zimmermann, do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, que veio a Manaus junto com a comitiva do Ministério da Saúde. Estamos acionando o Ministério Público para investigar essa denúncia. O negacionismo bolsonarista está levando a milhares de mortes no Brasil, nós não podemos aceitar isso. E é importante que o Ministério Público investigue se Manaus virou cobaia, o povo de Manaus virou cobaia dessas propostas que já mostraram no mundo inteiro que não tem eficácia nenhuma e que pode ter causado mortes de várias pessoas nesse período tão dramático da pandemia do coronavírus. Obrigado.